Olá, Brasil! Tudo? Vamos lá! Vamos falar sobre um assunto delicado. Hoje, a Patrícia Bravanel, minha tia, fez um comentário no programa Vem Pra Cá, do SBT, que me pegou de um jeito que não ficou legal. O comentário que ela fez foi em cima de um ocorrido com a Rafa Kalimann e o Caio Castro, anteontem, que postaram um vídeo de um pastor falando que não concordava com o casamento gay, mas que respeitava. E aí, isso gerou algumas retratações deles dois e tal. E aí, a Patrícia e o Cartolano comentaram esse ocorrido. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que, assim como ela falou ao vivo o que ela pensa, eu acho que eu também preciso falar o que eu penso aqui nas minhas redes e tentar falar pra você, tia, o como eu me senti assistindo, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, orientação sexual não é uma questão de opinião, é uma questão de respeito. Você não precisa ser como eu, mas você precisa respeitar quem eu sou. E ponto final. Opinar, você opina se uma roupa é bonita ou feia pra você, se você quer café ou chá, se você gosta de doce ou salgado. Isso é opinar. A orientação sexual do outro não é da opinião de ninguém, a não ser da pessoa que escolheu ser aquilo que ela é. É, escolheu não. Ela nasceu assim. Então não é uma questão de opinião. Ponto. Quando se opina com relação a isso, esse é um ato homofóbico. Outro assunto abordado na conversa foi com relação a a comunidade LGBTQIA+, ser um pouco mais tolerante com relação a algum erro que aconteça. Eu acho, tia, que não é uma questão de tolerância. Não é uma questão de calma. Porque as pessoas sofrem com isso. As pessoas morrem por conta disso. E isso é muito sério. Quando um homem ou um casal de gays está na Avenida Paulista e leva uma lampadada na cabeça, não dá tempo de explicar pro cara que tá com a lâmpada. Falar assim, oi, tudo bem? Só um minutinho. Deixa eu te explicar porque a gente tá namorando. Você tem que respeitar a gente. Não dá tempo de explicar. A gente precisa, sim, falar. A gente precisa, sim, se colocar. A gente precisa, sim, questionar. Com respeito. Com sabedoria. Com, enfim. Com movimento. Esse movimento precisa acontecer. Não é uma questão de, ai, eu vivi numa sociedade, eu tive uma educação mais conservadora. A gente tá em 2021. Não dá mais tempo. E se tem alguém que precisa aprender, essa pessoa precisa correr atrás de aprender. E não a gente que sofre, que tem que ensinar. Correr atrás pra ensinar. Se você quiser me ligar e me perguntar qualquer coisa que você queira, você pode me ligar. Eu vou te explicar com calma, com todo carinho do mundo. Mas a partir do momento que você vai pra televisão, ao vivo, e fala o que você acredita, ou aquilo que você bem entende, você é responsável por aquilo. Então, não dá pra passar a mão na cabeça. Dá pra, sim, apontar, você reconhecer o seu erro e você escutar, você discutir, você perguntar. Isso dá. Agora, não dá pra achar que isso, que a gente tem que ser mais calmo pra explicar. Você, se você tem vontade de saber, procure saber. Vá atrás. Essa responsabilidade é sua. Entende? É nesse lugar. É isso que é importante. E me preocupa também a situação de ver o Cartolano, seu parceiro de programa, tentar te explicar uma situação, colocar o seu posicionamento. E eu senti, não sei se pode ser uma impressão minha, mas eu senti que não houve uma atenção de fato sobre aquilo que ele estava falando. E aí, pra gente aprender, a gente precisa escutar. Então, esse é o movimento que precisa ser feito. Se você quer aprender, procure saber. Vá atrás. Você, como comunicadora, você tem essa responsabilidade. E você, como cidadão, você tem essa obrigação. Certo? É isso. Tô aqui pro que precisar. Se precisar conversar, ou se não quiser conversar, tudo bem também. Mas, é sobre isso. Continuaremos sempre lutando e aprendendo todos os dias. Eu não sou o dono da verdade. Ainda tenho muita coisa pra aprender na minha vida. Mas, estou disposto a aprender, mudar, lutar, crescer. Sempre com amor e com respeito. Muito obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto